Com um sol brilhante, radioso, estão reunidas de todas as condições para uma tarde de futebol inesquecível. Assim, eu diria, as equipas, os jogadores, os treinadores, façam por isso. Jogar com um tempo assim até deve dar outro gosto, outro gozo aos atletas. É uma visão fantástica, um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Isola o colega com este passe. Rápido a recuperar a bola. Grande técnica. Paju. Pereira. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai meter cruzado. Frischowiak corta para longe. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Posso de bola recuperada ainda no meio campo. O Sansevero, muito forte na pressão, a recuperar a bola. Alex Teixeira tentou ficar de frente para a baliza, mas o defesa estava bem colocado para o desarmar. A bola ultrapassa a linha. Passa muito perigoso. Não consegue fazer o passe de jogada. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar, falta a qualidade. Joga rasteiro para as costas dos defesas. É um passe de qualidade. Correia. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para arrematar. Baixo, mete a bola mais à direita. Tenta isolar o colega. Pode acontecer o golo. Tenta dali. E já balança a rede. Lance incrível. Técnica fantástica. É, tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate, o efeito. Uma missão impossível para o guarda-redes. Está desfeito o empate. É um a zero. É sempre bom marcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao golo também são muito importantes. Vamos a rolar. Falta. Aproveita o flanco. Cris Chauviac. E a bola vai para diante. Passa muito perigoso. Arranca com a bola nos pés. Mete por cima das defesas. Correia. Correia. Tenta abrir uma brecha na defesa. É para um lançamento do nilatral. Levanta a bola para o espaço nas costas das defesas. Joga mais para a frente. Vira para a direita. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Tenta colocar nas costas. Alex Teixeira. Esta defesa não vacila. Correia. tenta meter lá na frente. E mais um passo falhado. É mérito para esta equipa. Tem sabido pressionar muito bem o cortador da bola e fecha as linhas de passe. Recebeu a bola. E remata. Passe longo à procura de alguém. Isola o colega com este passe. Atenção a este remate. O guarda-rede estava lá. Passe muito perigoso. Entregou o ouro ao bandido. Procura alguém mais à frente. Está encerrada a primeira parte. Este 1-0 é um resultado que levam para o segundo tempo, mas nada está decidido. 1-0 é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda parte. Mas a equipa tem que jogar melhor para virar o jogo. Tem que atacar melhor. Tem que ser mais forte no meio campo. E não pode perder oportunidades. E não pode perder oportunidades. O árbitro apita para a segunda parte. O Porto pode recuperar este resultado no segundo tempo. Mas a equipa precisa de outra atitude, outra inteligência, mais qualidade no último terço. E sai um passo longo lá para a frente. Tevez! Tevez! Uma bola bem roubada ao adversário e que podia ter redundado num golo. São lances que causam ataques de nervos aos treinadores. Não se podem falhar passos destes. De novo, muito sólida esta defesa. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tenta abrir uma... Vai tentar dali! O guarda-redes esteve em grande. É uma defesa de grande qualidade. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender. Mais um tiro! Foi uma boa defesa! E vai-se embora o perigo. Atira para trás. O lance até começou bem, mas depois não houve ninguém que arrastasse a equipa mais para a frente. Isola o colega com este passe. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Corta o passe! Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pode sair o tiro. Empurra para a rede. Já está! Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. Tevez demonstrou grande instinto de baliza. Sobe colocar-se de forma perfeita para esperar o momento do passe. E quando ele surge, depois finaliza na melhor posição. Rietamos a partida após o golo do empate. Se alguém achava que este jogo ia ser monótono, já se enganou. Está a ser um duelo muito interessante. Vai manter os corações aos saltos até o fim. Leandro Paredes procura terrenos perigosos no campo do adversário. Podem lançar o contra-ataque. Tenta isolar o colega. Olha o tiro! Foi uma defesa com T grande! Estava lá para rechaçar o perigo. Passa muito perigoso. Joga a bola mais para trás. Remate! Nem que a baliza tivesse rodas. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque. Isola o colega com este passe. Vai na direcção da baliza. Alex Teixeira. Aí está! Bom drible. Pensou rápido. Executou bem. Fez um grande golo. Agora tem um golo de vantagem. Alex Teixeira. Falta! Alex Teixeira. Sabe que este é o último aviso. O adversário foi Poussante. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. É agora a hora de arriscar tudo. Sim, com certeza. Poussante a recuperar a bola. O adversário foi Poussante. O adversário foi Poussante. Teixeira. Teixeira. Sarrenta a relva. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Joga para diante. Estava no lugar certo para interceptar. A equipa está a jogar bem, cria muitas oportunidades, mas não está a conseguir chegar ao gol. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tem tudo. Pode tentar o remate. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora raste a pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. É o contra-golpe. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Estão a controlar a posse de bola. Só falta o gol. Lateraliza a jogada, mas o passe não sai nas melhores condições. Alex Teixeira. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. Tenta abrir uma brecha na defesa. Teves. Mete para trás. Vai rematar. Entrou. Já está. Os adeptos estão ao rubro. Arrancam o empate nos últimos segundos do jogo. O lance até parece simples, mas é de execução difícil. Foi um domínio perfeito. O remate é de grande qualidade. a pela運idade. O remate é o jogo que teve uma resposta McCain. O João Flexin. O pasos do time é o válido. É de execução difícil. É de lógico-funcional. O jogo é o último jogo e a propos entrepreneurship. O jogo é o jogo como birru. no jogo para mexerem no 11. Volta tudo à estaca zero, tão perto do fim. Pode sair o remate. Boa intervenção do guarda-redes. Paju, procura alguém no ataque. A defesa foi apanhada em contrapé. Tenta isolar o colega. Procura alguém mais à frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Cruza a bola. É um remate de cabeça. Lança incrível de Tevez. Este é claramente o momento chave. Foi lá com a cabeça e empurrou para a malha. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem na bola e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. Um final... E aí está. Termina a partida. Grande jogo aqui assistimos. Excelente exibição e momentos de enorme emoção com a equipa a recuperar de uma desvantagem e a vencer a partida. Emoção ao rubro. Futebol até ao último minuto. Uma vitória memorável. Pedro, eu acho que já há poucos acreditavam que este resultado fosse diferente do empate. Esta equipa nunca desistiu de chegar ao golo e acabou por ser premiada com a vitória. Bom, é tudo o quanto tínhamos para vos oferecer esta tarde. Obrigado Luís Freitas Lobo por ter estado hoje aqui comigo. Obrigado. 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 Obrigado.